Bom dia pessoal, meu nome é Vanderlei do Origão, do Orquidário do Origão de Xancherê. Eu hoje quero dar uma orientação para vocês. Nós estamos numa região onde cultiva muito cimbidem, muito orquídeas com o pessoal fundo de quintal. E nós estamos tendo muitos problemas com perca de orquídeas pelo apodrecimento. Como nós estamos numa região que abrange o noroeste do Rio Grande do Sul, o oeste de Santa Catarina e o sudoeste do Paraná, nós passamos por uma região onde há muita umidade. Quando chove, nós ficamos quatro, cinco dias chovendo. E essa umidade prejudica muito as orquídeas se elas não estiverem no local adequado. E o pessoal gosta muito de cultivar as orquídeas no chão, embaixo de uma árvore. Embaixo da árvore é um local ideal, mas no chão, não. No chão acaba fazendo com que muitas plantas apodreçam. E hoje eu quero mostrar para vocês o que acontece com isso. Temos algumas plantas que estavam no chão e hoje quero mostrar para vocês. Elas chegam de ficar numa planta aparentemente boa, até chegar ao extremo da planta começar a apodrecer, morrer. O porquê é isso? Olha, essa planta está cheia de bulbos e vocês veem que os bulbos dela já estão todos eles mortos, podres. Aí o que acontece com essa planta? Quando nós forçarmos e tirarmos ela do vaso, essa planta, ou forçar para poder sair do vaso, vocês percebem isso aqui. A planta estava bem torcerada no vaso, porém não tem raiz nova. As raízes estão todas podres. Olha, as raízes já não estão mais aguentando essa alta umidade que vem do chão. Olha isso aí, pessoal. Olha essa outra planta aqui. Olha, o bulbo está podre. Também essa planta estava no chão. Olha isso aqui, olha o mofo na raiz, pessoal. A raiz está toda, ela está podre. Isso acaba detonando com a planta. Olha, esse aqui já está mais tempo podre aqui. Essa sai com uma maior facilidade ainda. Totalmente podre. Uma planta que estava bem cheia de raiz e hoje está toda podre. O local adequado, pessoal, é levantar essas plantas do chão, como nós temos aqui. Essas plantas, olha, uma planta aparentemente bonita. Você dificilmente consegue tirar ela do vaso. Muito difícil de tirar. Só conseguimos tirar ela do vaso com muita dificuldade. E aí que está, pessoal. Raízes novas, com bom desenvolvimento. Olha, mais raízes novas aqui. Isso não acontece com a planta que está no chão. Mais uma outra planta para vocês verem. Uma planta bem torcerada, bem grande. E também com dificuldade. E olha as raízes brancas, olha. Raízes bonitas. Então é isso aí, pessoal. Vamos levantar essas orquídeas do chão. Não vamos deixá-las no chão. Vamos pôr um gradeado ou algo para levantá-las do chão. Não deixando-as na terra. Antes. Vamos lá.